Feira Livre do bairro Brasília e hoje é um daqueles dias que quem vem a feira não sai daqui sem levar um peixe, camarão, maçoninho, sururu, mas tem outras inguarias que fazem parte deste período e por exemplo aqui, olha só rapaz, isso aqui é genuinamente nordestino, coisa do sertão, um bu, você passa no liquidificador junto com leite de coco e é uma delícia. Nessa época do ano os nordestinos tem o hábito de incluir isso aqui no almoço da sexta-feira da paixão e reúne toda a família em volta da mesa e é claro, tudo regado a muito peixe no coco, peixe assado e aqui na Feira Livre tem para todos os gostos e todos os bolsos, como você já começa a observar aí nas imagens, o mais tradicional para a nossa região e comum é a chamada tilápia, o cará. No contraponto vem o bacalhau, velha tradição em fim da semana santa, mas tem os peixes congelados e cada um mais bonito e com preços diferentes. Falar em preços, a gente pode dizer que a tilápia está em torno dos 18 reais o quilo, mas aí você pode encontrar peixe como a arabaiana, o dourado ou o atum que vai desde os 25 até 50 reais o quilo. O camarão, por volta de 40 reais dependendo do tamanho, mas tem o sururu, o sururu já sai daqui salgado, por volta de 50 reais o pacotinho, muito longe de dar um quilo. Mas o Pinheiro vai vir comigo e a gente vai mostrar toda essa muvuca aqui, nosso repórter cinematográfico e encontrar com as pessoas, por exemplo, qual o nome do senhor? Júnior. Senhor Júnior, para garantir amanhã o almoço com a família, está levando o que hoje aqui da feira? Peixe, verdura, tem que se garantir, né, que amanhã é feriado. Estou vendo que o senhor está com a sacola aí que tem uma inguaria bem diferente que é o imbu. Sem isso aqui não dá para o almoço de amanhã? É verdade. Como é que a sua família costuma preparar a imbusada? Bota o leite, cozinha o imbu, depois corta. Vem para cá, vem para cá. Como é que as, quais os preparos? Preparo do imbu, né? Sim, senhor. Primeiro a gente bota no fogo com a água, depois tira, bota na peneira e vai botando com o leite, depois bata no liquidificador, bota o açúcar e passa para dentro. Pois é. A expectativa amanhã na sua casa de quantas pessoas da família para o almoço? Rapaz, é a família, é os filhos tudo. Neto, né, vamos aguardar, né? Mantendo a tradição. Mantendo a tradição. Muito bem, então uma feliz Semana Santa e uma ótima Páscoa para vocês. Obrigada. E a gente segue aqui pela feira de Arapiraca. Olha, por exemplo, a compradora está aqui escolhendo um outro item que é muito importante nessa Semana Santa, já escolher o coco que não pode faltar na peixada. Não pode não, é verdade. Agora tem um macete para comprar o coco, para saber se o coco está bom. Você sabe que macete é esse? Se ele estralar, né? Diz que ficar cheio de água e eu não sei bem não, mas não é quem sabe. E o preço está convidativo? Está, o preço está outro. Está uma delícia o preço. Olha, conversa de vendedora, qual o preço do coco? Agora, de 3 por 10, agora é 2 por 5. 4 por 10 agora, você ganha um de graça. Aqui é assim, muscuentro, verdura, pimentão, pimentinha, chega para melhor, viu? Muito bem, esse é o dinamismo da feira de mangáio, da feira livre Brasil afora e aqui na cidade de Arapiraca não é diferente. Por exemplo, olha, quando a gente observa todo esse cenário aqui, esse mundão de gente é comprando peixe. Enfim, é principalmente peixe inchando no preço. Ou seja, a gente vai conversar aqui com dona de casa, porque dona de casa é que entende dessa história de economizar. Por exemplo, para comprar o peixe na feira, tem que ver o quê? Quais os critérios que a senhora utiliza para comprar um peixe bom de qualidade? Se ele estiver assim, vendo? Meio durinho, assim, vendo? Bem congelado, boa coloração. Vendo? Agora tiver moro, com a barriga morre. Já não... E depois é que chega no preço? Depois chega no preço, porque o preço está um absurdo. É mesmo? É absurdo o preço. É como diz o outro, tá os olhos da cara. Tá, já sei. Pois é, essa é a feira livre aqui do bairro Brasília. E é lógico, a dona de casa tendo que contar o dinheirinho e comprar aquilo que precisa, aquilo que é de tradição aqui na região nordeste para ter aquele almoço da sexta-feira da paixão com a família. E aí eu vou vir com o pinheiro, a gente vai andar por aqui. E outra coisa que não pode faltar para a turma aqui, sabe o que é? É o pé de moleque, é o pé de moleque. Falar em pé de moleque, meu amigo, quanto está custando o pé de moleque? Um é três e dois é cinco. Um é três e dois é cinco. Agora é basicamente feito de quê o pé de moleque? Da massa de mandioca. Você sabe como fazer? Sim. Tem que colocar para pubar a mandioca ou não tem mais essa tradição? Tem sim, tem que colocar para pubar. Tem que ser de massa puba? É isso aí, massa puba. Aí coloca manteiga? Manteiga. Leite de coco? Leite de coco. Açúcar e uma pitadinha de sal? Ainda tem a canela. Canela e coco ralado? Coco ralado. E aí está feito o popular pé de moleque. Pois é, uma outra inguaria muito consumida nessa época aqui na região, digamos que no interior de Alagoas. E é claro, para completar tudo isso, sempre tem o pimentão maduro, tem o coentro, tem a salsinha. Mas uma outra coisa que eu não observei aqui na feira do bairro Brasília é o chamado Bredo, para fazer uma espécie de inguaria muito especial que as pessoas apreciam bastante aqui na nossa região. Então vamos lá para mostrar o Bredo, porque esse também não falta na maioria das mesas nessa Semana Santa Pinheiro. Vamos lá, meu filho. E depois de tanto andar, feira acima, feira abaixo, finalmente encontrei quem eu procurava. Minha gente, isso aqui é o Bredo, viu? Uma inguaria sensacional e já descobri até o modo de como fazer. Tem que cozinhar o Bredo, depois escalda, aí prepara o leite de coco e coloca ele com aquele molho bacana, para comer com peixe frito, com peixe guisado, do jeito que você quiser. E aí fecha assim aquela mesa farta e bonita para fazer uma Sexta-feira da Paixão. Logicamente, relembrando e recordando as tradições do Nordeste, mas acima de tudo, com a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é basicamente a mesa do Nordestino na Sexta-feira da Paixão. Com peixe, com o Bredo e tudo o que tem direito. Eu retorno aos estúdios.